Oi meus cheiros! O vídeo de hoje é um vídeo que vocês gostam bastante, vídeo de limpeza de casa. Hoje eu vou dar a dica só do meu banheiro. O último vídeo que eu subi pra vocês, vocês pediram dicas mais rápidas e mais simples de se fazer. Então eu tentei simplificar e deixar o mais rápido possível. Na dica de hoje, limpando o banheiro de vocês, eu fiz um cálculo aí aqui em casa, né? Que lógico que eu tenho que ficar parando pra atender a Caterine, mas eu fiz um cálculo mais ou menos por cima que vocês vão levar de 10 a no máximo 15 minutos pra deixar o banheirinho de vocês cheiroso, perfumadinho, como se tivesse acabado de fazer uma bique de uma faxina. Então eu espero que vocês gostem, que vocês estessem aí na casa de vocês e compartilhem comigo lá no Instagram. Vou deixar meu Instagram pra vocês aqui embaixo. Se deu certo, se vocês gostaram, mandem fotos, adoro gente, adoro esse feedback de vocês, tá bom? Já aproveitar também e pedir pra se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscrever, e vim fazer parte da nossa família aqui. Seja muito bem-vindo, se é o seu primeiro vídeo no meu canal. E é isso, não esqueça também de deixar um like, por favor, pra me ajudar na divulgação desse vídeo e até pra eu saber se você gosta realmente desse tipo de vídeo e sempre trazer mais dicas pra vocês, tá bom? Mas é isso, fiquem com o vídeo, espero que vocês gostem. Já quero pedir perdão pra vocês porque eu esqueci de filmar o final, de mostrar como ficou meu banheiro. Mas eu acho que por foto vocês conseguem ter uma ideia mais ou menos de como ficou. Então eu deixo uma fotinho aí no final, que é a fotinho de capa, pra vocês terem uma ideia. Mas então é isso, um beijo, fiquem com o vídeo e até os próximos. Tchau! Bom, essa é a situação do meu banheiro, neste momento. Esse espelho tá um pouco marcadinho, uma outra rotinha, aqui tá bem marcado. Cabelinho meio ralo, enfim. Vou mostrar pra vocês como que eu faço pra arrumar ele no dia a dia e deixar cheirazinho. O que eu faço é deixar meu banheiro bem aberto, pra arejar bastante, ventilar, tirar todo o cheirinho de banheiro daqui. Então eu abro bem as minhas janelinhas aqui. O segundo passo é sempre arrumar essa parte aqui. Esse é o meu banheiro, mas o Marlon tá usando comigo temporariamente, então eu sempre deixo tudo ajeitadinho. Só organizo, põe no lugar mesmo. A saboneteira também, organizadinha. Tiro sempre esse tapetinho que eu deixei no meu banheiro do Marlon. Eu sempre coloco também o tapetinho que fica aqui. Eu coloco ele sempre pra dar uma secada, pra não deixar acumulando água aqui no chão e ficar cheiro. E aí já aproveito e venho pegando os cabelos que ficam no ralo. Ok, feito tudo isso, agora nós vamos dar uma limpadinha nesse blindex. Eu quase sempre limpo o meu blindex, porque eu morro de medo dele ficar marcado. No outro apartamento que eu morava, a sujeira impregnou no blindex e ficou marcado e não saía nem pro resabrável. Então eu sempre tô limpando o meu blindex. A beleza do blindex não tem muito segredo. É aquela misturinha que eu já mostrei pra vocês aqui e venho passando o pano. Passa por fora também. Gente, sério, só de fazer isso já parece que eu lavei o meu banheiro, porque o blindex fica limpinho e eu perco cinco minutos, ó. Fica transparente. Agora eu vou limpar ali dentro do box. Eu sempre venho como um rodo e tiro o excesso de água que fica aqui, pra não descer cheiro, nem marcar o meu chão. O meu ralo, ele passa um pouquinho a água, então por isso que eu sempre tenho que tá puxando pra não ficar cheirando. Então todo dia eu puxo essa água e evito de ficar manchando o piso, ou de ficar cheirando, ou ruim, enfim. Depois eu venho com o pano seco, que é o pano que eu vou passar no chão do banheiro, e tiro todo o excessinho de água que fica. Oi, filha. Pronto, o box tá arrumadinho, limpinho, organizadinho, ó. A mamãe, quarentena é assim, gente. A mamãe, vinte e cinco horas por dia. Acaba o dia e ainda sobra uma horinha de mamãe. Ó, box arrumadinho, agora vamos aqui pro ladinho de fora, começando a organizar tudo. Então eu começo a guardar tudo que tá aqui em cima, carregador, enfim. Isso aqui são todos os produtos que eu uso aqui no meu banheiro, e eu vou mostrar um por um no decorrer desse vídeo, tá? Mas então aqui começa a parte de fora. Let's bora! Bom, começo organizando tudo aqui, então. Tiro tudo aqui de cima, guardo tudo dentro do armário. Bom, e aí eu gosto de usar o cifo em álcool pra limpar essa parte de dentro da pia. Passo com paninho. Nossa, ele é muito cheiroso, gente. Muito cheiroso. Depois, uma jogada de água. Tiro o excesso da água com o mesmo pano. E pronto, aqui já tá limpinho. Venho com lustra móveis que passo na pedra. Essa dica eu dou pra vocês desde o meu primeiro apartamento lá. Gente, lustra móveis hidrata muito a pedra. E eu achei legal, porque quando o pessoal veio escalar aqui no quintal as pedras, eles falaram assim... Ah, fala pro Marlon, fala pra sua esposa que ela pode usar lustra móveis na pedra. É ótimo, porque hidrata muito a pedra, deixa com brilho. E é real, gente. É muito, muito bom. Eu uso mais lustra móveis em pedra do que nos próprios móveis aqui de casa. E aí eu passo por toda a minha pedra. Pra deixar ela brilhando. Ah, Sté, você faz tudo isso todos os dias? Não. Mas duas vezes na semana, sim. É... Porque eu não lavo os meus banheiros toda semana. Eu dou uma limpadona negra, que é aquela limpada que eu mostrei pra vocês no vídeo de como eu mantenho a minha casa sempre limpa. E no dia a dia eu faço isso aqui, gente. Às vezes não faço um lustra móveis, tiro uma etapa ou outra. Mas no geral, quase todo dia é isso, de limpar o box e tal. Já aproveito e dou uma passadinha nos móveis também. Pronto, gente. Agora eu venho com aquele mesmo produtinho que eu limpei o box, que é pra vidro. Que eu já ensinei aqui como que eu faço essa misturinha. E limpo o meu vidro. Isso aqui eu faço se ele estiver muito sujo, tá? Se ele estiver muito respingado, estiver me incomodando. Se ele estiver limpinho, você nem precisa fazer essa etapa. Pode pular. Mas é que eu sou a neurótica de vidro limpo. Aqui na minha casa o pessoal vive batendo a cara nas janelas, nos blindex, nas portas de blindex, porque tá sempre tudo transparente. Eu gosto assim, gente. Eu até gosto que as pessoas batem a cara, não é por maldade não, porque mostra que tá limpo. Aproveito e limpo também a torneira, porque ela é espelhada. Eu limpo com esse produto. Tiro tudo com ele. Eu gosto de espirrar esse cheirinho aqui pra casa, que ele tem cheirinho de bebê. Então eu abro ele e espirro na florzinha pra ficar um cheirinho gostoso. Coloco tudo no seu devido lugar. Eu gosto de confirmar também se as toalhas de rosto estão limpinhas. Essa aqui, no caso, eu troquei faz pouco tempo, então ela tá limpinha. E dou uma espirradinha também desse cheirinho pro ambiente. Esse aqui é da Perfumaria Brasil. E o cheiro dele é conforto. Eu comprei na... Na... Maravilhas do Ar. E, tipo, custou 11, 12 reais. Gente, tá prontinho, ó. Espelho limpinho, toalhinha cheirosa, florzinha cheirosa. Todo bem espelhadinho, ó. E eu levei o quê, gente? Cinco minutos pra fazer isso aqui? Gente, vou ter que pedir desculpa pra vocês. A iluminação vai ficar um pouquinho escura aqui por conta da luminosidade desse banheiro. Ela é muito clara o dia todo. Hora da nossa privadinha. Hora favorita para uns, péssima para outros. Aqui nesse espaço, eu vou... Sempre tiro o lixo. Porque o lixinho aqui é bem pequenininho. Então eu tiro o lixo. Passo um paninho de sif em álcool. Gente, essas toalhinhas aqui, eu uso uma pra cada banheiro, tá? Depois que eu usei no banheiro, eu não uso mais lugar nenhum. Eu boto pra lavar. E cada banheiro tem o seu paninho. São paninhos velhos que eu deixo pra banheiro mesmo. Passa um paninho com álcool. E uma dica muito bacana, gente. Naftalina. Eu sempre deixo nos lixos do banheiro uma pedrinha de naftalina. Por quê? A naftalina, ela tem um cheiro bem forte. Bem característico. E ela não deixa subir cheiro de lixo pro seu banheiro. Lixinho. Esse que a gente comprou, ele tem cheirinho também. É um pouquinho mais caro. Mas eu vou falar, vale a pena. Pra banheiro, vale muito a pena. Cheirinho de lavanda. Coloca naftalina. E aí, por cima, eu coloco o lixinho. Pra quem tem criança, se a criança tem costume de mexer em lixinho de banheiro, essas coisas, tomem muito, muito cuidado. Aqui em casa, a Caterine não tem essa mania. Ela nunca mexeu no lixo do banheiro. Mas, ainda assim, o cuidado é sempre dobrado, triplicado, quadriplicado. A gente sempre tá de olho. Pronto. O lixinho tá branquinho, limpinho. Agora, eu venho com o sif em álcool ainda e jogo no vaso sanitário e vou passando um paninho por todo o vaso sanitário. Gente, sif em álcool é assim. Eu limpo tudo com o sif em álcool. Do vaso sanitário, como que eu faço? Sif em multiuso. Jogo, venho com a água do próprio vaso e vou passando ela sozinha. Nossa, é muito ruim ser com uma mão só, gente. Ó, tô passando por tudo. Pronto. Mais uma parte limpinha. Agora, falta só a parte do chão. E, ó, bem limpinho, gente. Que delícia! Tá, esse produtinho aqui, que é o destaque pra porcelanato. Ele limpa, perfuma e dá brilho. Então, mais um produtinho aí pra deixar o seu banheiro cheirosinho, gostosinho. E aí, vou passar pano aqui, tá, gente? Geralmente eu uso aquele mope, mas eu não uso pra banheiro dele, não. Porque eu deixo ele pro restante da casa. O que eu uso no banheiro, eu não uso na casa, tá? Sou assim. Eu sou nesse nível de limpeza, sim. Me julguem. Já tirei o tapete, que eu não mostrei. Eu tirei o tapetinho, bati já, tá? Deixa eu só preparar a misturinha aqui. Vai a olho, ó. Um pouquinho de água. Um pouquinho de produto. Dá aquela balançada no bardê. Tam, tam, tam. Joga o pano lá dentro. Tam, tam, tam. Xuxa, 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 xuxa. Peraí que eu vou torcer agora. Ó, já fechei meu banheiro. Voltei o tapetinho pro chão agora. Passo o pano. Ó, só tô simulando a passada de pano, tá, gente? Que é com uma mão só, sem condição. Mas, ó, vou passando o paninho aqui no chão. Dando um brilhinho. Tirando toda a sujeirinha. Nem varro, gente. Eu venho tirando tudo com pano mesmo, ó.